O Henrique Lousso. Ô Mabel, você não vai poder ficar dando caixão do ar da graça e atrapalhando a nossa gravação. Perdi um boa noite, né? Você perdeu o bananho, eu perdi uma verdade. Tô grande, você cai fora. Ele colocou um braço gigante aqui olhando. Eu vou deixar um pedacinho pra vocês, tá? Meu Deus, cara. Se você não comparece, eu vou fazer pra todo mundo, cara. Ó, tá aqui um exemplo. Ó, um exemplo. Não como carneiro. Claro, você comeu carneiro na tua vida. Dá um pedacinho. Isso é... Cordeiro. Isso é cordeiro. Isso não é carneiro. Eu vou roubar só mais um pedacinho, vou deixar. Ô Luiz, hoje você não é o chefe. Tá? Luiz, não. Gabriel, desculpe, Gabriel. Não vai, volta. Gabriel. Foi o vinho, foi o vinho. Gabriel, infelizmente, infelizmente, tá? Hoje você não vai ser o chefe. Sabe fazer bem isso, né? Vina ou salsicha? Vina, isso aqui em Guarapá é vina. Vina, vina. É propaganda do... Seara, salsicha, se a ver. Aqui em Guarapá é vina, é vina. Vina. É vina. Vina. Então vamos combinar assim, ó. Eu fico filmando eles, agora você vai dar parpito na comida deles. Vai lá. Vai lá, chefe. Vai lá. Olha lá. Tô querendo um troço aqui. O que você me disse? O que é que eu tô pedindo? Não, acho que tu tem que mandar um abraço pro meu... O que é que eu falo isso? Tá com a mesma? Ai, esqueceu meus participantes. Já, por isso. Onze minutos. O que é que eu tô pedindo? Tchau. Tchau.